Devido ao jogo do Brasil contra o México, alguns serviços terão os horários alterados na tarde de hoje em Porto Alegre. Os postos de saúde da capital estarão fechados. No entanto, o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, funciona com horário ampliado até a meia-noite. Os hospitais e as unidades de pronto atendimento ficam abertos 24 horas. Já os ônibus seguem a tabela normal, sem mudanças de itinerários. A Transurbe vai antecipar o horário de pico para o intervalo das 2 às 4 da tarde, com trens partindo a cada 5 minutos. Os lojas e supermercados devem abrir normalmente. A chegada de turistas estrangeiros está ampliando a relação entre as pessoas e criando novas oportunidades de negócios. O convívio com os visitantes pode começar em casa. Quem mora na capital tem a chance de conhecer e receber turistas de diversos países. As bandeiras lado a lado em uma modalidade de hospedagem que ainda engatinha no Brasil. O homestay. Carlos abriu as portas do apartamento para Ivan e Juan, que são argentinos, e para o holandês Riel. O interessante disso é que, aproveitando a Copa do Mundo, que vem muita gente para cá, é legal que você conhece outras pessoas de outros países e você consegue também conseguir uma grana extra para complementar a renda. Quando os argentinos chegaram, a gente estava tentando falar o espanhol, o portunhol, na verdade. Aí chegou o holandês, o Guil, e aí virou uma miscelânea. Mais barato e com maior convivência com a cultura do país, o homestay se populariza em sites como o Airbnb. O site mediu o aluguel dos quartos entre os donos da casa e o hóspede. Riel está viajando há cinco meses pela América Latina. Agora ele está no Brasil, seguindo a Holanda nas partidas em Salvador, aqui na capital gaúcha e em São Paulo. Para ele, a hospedagem na casa de um brasileiro permite uma troca cultural mais forte, sobretudo porque ele está viajando sozinho. Já a dupla de amigos argentinos ficará na casa de Carlos até o dia 27. Eu conheci por uma amiga brasileira, de La Plata, me passou a página e começamos com um amigo a buscar departamentos. E, bueno, conheci a Carlos, muito boa onda, vimos o lugar, muito lindo, muito bonito. Outra opção para quem quer gastar menos e fazer novas amizades são os albergues. O Hostel Boutique Porto Alegre é o único da capital a fazer parte do Hostelling International, uma organização conceituada que conta com mais de 4 mil albergues espalhados pelo mundo. Ele tem o que é comum em todo hostel, que são as camas coletivas, alojamentos coletivos. Esse tipo de hóspede, ele reserva a cama, ele não reserva o quarto, embora a maioria dos hostels também tenha quartos privativos. Ele tem também a cozinha, que o hóspede pode usar, isso é regra em qualquer hostel. E ele é boutique pela decoração. Em albergues, os visitantes compartilham os quartos e podem ou não dividir o banheiro, dependendo da opção escolhida. As diárias nesse hostel custam a partir de 45 reais. A feira da agroindústria familiar no Cais do Porto está atraindo um grande número de turistas de fora do país. O local foi criado para mostrar a produção gaúcha e ser um ponto de integração cultural entre estrangeiros e brasileiros. O evento é uma das atrações especiais para a Copa do Mundo. O chimarrão fez sucesso entre os turistas, especialmente os estrangeiros, que chamavam a atenção. O norte-americano Daryl garantiu um pacote de erva mate e estava empolgado com a feira. Ele elogiou a hospitalidade dos brasileiros e disse que vai assistir a todos os jogos em Porto Alegre. A artesã Nádia é do Marrocos e veio conhecer a feira com o marido brasileiro e a filha. Para ela, o futebol é paixão mundial, mas no Brasil é maior. Esse casal de holandeses chegou hoje à capital. Eles estão empolgados com o jogo de quarta-feira contra a Austrália e querem conhecer as churrascarias. Com os estrangeiros chegando, o espaço divulga a cultura gaúcha e a agricultura familiar. Salames, queijos, sucos, plantas e artesanato estão disponíveis nos 44 estandes. É um espaço importante para que os nossos agricultores familiares, para que as nossas agroindústrias familiares possam mostrar aos gaúchos, mostrar à população de outros estados e mostrar especialmente aos estrangeiros que estão acompanhando a Copa, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo de bom que tem a nossa agricultura familiar aqui do nosso estado. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho